Conheci um moço pobre Deu um grande jogador Deixou o estudo e o trabalho Com as cartas do baralho Ganhou riqueza e valor Casou com uma moça rica Redobrou sua alegria Na sua rica mansão Tinha tudo o que queria Dominado pelo vício Toda noite ele saía No cassino onde jogava Só ganhava e não perdia Enquanto o tempo passava Sua riqueza aumentava Do jogo não desistia Mas tudo o que vem ao mundo Traz sua sina marcada Numa noite ele jogou Sua última parada Se perdi uma partida A outra era dobrada Foi jogando e foi perdendo Chegou a ficar sem nada Numa última defesa Pôs aliança na mesa Jogou a mulher amada Sua esposa quando soube O que tinha acontecido Pra não se entregar a outro Que não era seu marido Foi embora pelo mundo Com o coração ferido Quem ganhou não levou ela Mas o lar foi destruído Mas o lar foi destruído O jogador em desespero Sem mulher e sem dinheiro Transformou-se em um perdido Aquela rica mansão Era igual um céu aberto Hoje está tão solitária Só tem tristeza por perto O jogo da artam mentira É um ditado muito certo Aos amigos no baralho Nesse verso eu alerto Quem se julga invencível Por mais que parece incrível Reencontra um mais esperto